Seu sorriso de canto de boca me tira do cérebro, sabia? É, o batom que você passa feito louca Poderia usar pra manchar a minha boca Por um beijo eu faço até declaração Com um boquete de flores pro teu coração Seu sorriso de canto de boca me tira do cérebro Para e pensa, será que cê quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando o vestido que você está Imagina nós dois frente a frente em cima do altar Joga a mazinha em cima assim, Goiânia! Podia ser a gente Na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Podia ser a gente Escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você Eu prometo que eu tento Bem que podia ser nós dois Bem que podia ser nós dois Bom dia, Claudio e Bairro, rapazes! Que prazer estar aqui com vocês nesse dia tão lindo Seu sorriso de canto de boca me tira do céu Pare e pensa, será que cê quer o mesmo que eu quero? Imagina eu tirando a roupa que você está Imagina nós dois frente a frente em cima do altar Podia ser a gente, na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Nem que podia ser a gente, escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você e eu prometo que eu tento Vem que podia ser nós dois Podia ser a gente, na balada mostrando pro povo que a gente tá junto Matando de inveja pelo menos metade do mundo E só depende de você Nem que podia ser a gente, escolhendo as fotos pro álbum de casamento Vou jurar ser feliz com você e eu prometo que eu tento Nem que podia ser nós dois Nem que podia ser nós dois Podia ser nós dois Podia ser nós dois Podia ser nós dois Bem que podia ser a gente, né? Meu demais, Rafael! Boa linda! Maravilha! 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 Dvd lindo demais! Tchau, tchau.